Fala galera, bem-vindos a Simmer Labs, mais uma série de voos aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo uma aeronave nova, primeira vez, primeiro voo Esse aqui é o E-Jet 190, o RJ 190 da Embraer Da produtora X-Crafts, para a plataforma X-Plane 11 e 12 No caso aqui, vamos voar a aeronave da plataforma 12 Essa é uma versão Release Candidate e X-Crafts É uma produtora recente no mundo da simulação de voo Uma produtora menor, se eu não me engano eles devem ser em umas 5 pessoas E eles tem uma série de aeronaves, todas voltadas para a Embraer Tem uma primeira versão, uma primeira geração Onde eles lançaram toda a família ERJ Que vai desde o 135, 145 E depois lançaram a versão E-Jet O 175, 170, 190 e 195 E essa aqui já é a segunda geração dessa aeronave do E-Jet Então é uma aeronave que foi reconstruída Só para explicar aí quem é a X-Crafts e o expertise deles em Embraer Não vem de hoje, não é a primeira aeronave aqui A gente já está vendo aqui um produto que é uma evolução Eu comprei essa aeronave em julho, naquele feriado de julho Que teve recentemente E aí todas as lojas nos Estados Unidos, inclusive as lojas virtuais Faz as promoções Acabei comprando essa aeronave aqui no X-Plane Store Eu não lembro o valor dela que eu paguei Mas se você for comprar ela hoje sem promoção no X-Plane Store Se eu não me engano, o preço é de 79 dólares E tem um pacote, um bundle Que vem com todas as aeronaves Que você pode comprar tanto as individuais Quanto o bundle E aí você tem o conjunto de aeronaves Aí acho que já é próximo de mais de 100 dólares 109 dólares 119 dólares Alguma coisa assim Então desde então eu estou aprendendo Voar principalmente Fazendo leitura dos manuais Na verdade eu não voei ainda Eu não tirei Nem taxiei pra falar a verdade Essa aeronave A única coisa que eu fiz foi Embarcar Fazer o Power Up E fazer o acionamento dos motores Isso eu fiz pelo menos uma vez E o Power Up eu fiz algumas vezes Enquanto eu estava lendo O manual da aeronave Me ambientando um pouco mais Antes de realmente Fazer um voo com ela A filosofia aqui É Embraer né Então Mistura um pouco aí De É Filosofia Airbus Tem muita coisa ali Parecida A aeronave é toda automatizada Também com um pouco da filosofia da Boeing né Um exemplo É o tipo de manche que ainda é utilizado É Nos E-Jets Tanto nessa versão que nós vamos voar Que é uma versão mais A primeira versão né Dos E-Jets A segunda versão da X-Crafts tá Segunda geração da X-Crafts porém A aeronave real da Embraer Essa aqui é a primeira geração E agora Recentemente Os E-Jets Passaram por uma É Não sei se foram todos Mas pelo menos os 190 195 Se eu não me engano Eles passaram por uma É Repaginada né Você Que equipou novamente com novos motores Motores mais modernos E aí a aeronave ficou Ainda mais econômica Ainda mais Eficiente Um look geral aqui então O modelo é muito bom É bem modelada Todos os detalhes Você vê que ele vem aí com os covers né Inclusive dos motores Que é raro Para esse tipo de aeronave A modelagem é muito boa Do trem de pouso por exemplo Você vê todas as linhas hidráulicas aqui Aqui embaixo também ó Todas as entradas e saídas De ar Todos os Equipamentos Os covers aqui dos tubos De pitô Essa versão aqui do Do E-Jet Já conta aqui com os winglets Trazem ainda mais economia Essa aqui é uma aeronave nas cores Da JetBlue Nós estamos em São José dos Campos E a ideia nessa série de voos É Inicialmente a gente fazer alguns voos aqui Entre São José dos Campos E Gavião Peixoto Que é a outra unidade da Embraer Na região aqui No interior de São Paulo Então a gente vai voar pra lá É Depois a gente deve voltar Para São José dos Campos E Para finalmente partir aí Para uma entrega dessa aeronave Lá nos Estados Unidos Em Fort Lauderdale Então essa série de voos Série de voos Vocês vão poder acompanhar aqui no canal E aqui começa O primeiro voo Então vamos lá Eu estou aprendendo também voar Então Lembrem-se Toda vez que Junto com vocês aqui Eu estou aprendendo a voar uma nova aeronave O conhecimento ainda vai ser limitado E aí as coisas vão funcionar de forma mais lenta no começo Até a gente se adaptar É normal Pelo menos uns 4, 5 voos aí Eu me adapte Mas como eu já voei muitos outros modelos Inclusive Embraer Então não é para ser um problema Tão grande essa adaptação Mas é sempre importante avisar Que nos primeiros voos É onde pode acontecer algumas falhas Pode acontecer alguns erros Eu vou tentar ficar atento Vou tentar seguir os procedimentos Seguir o que eu li nos manuais Essa aeronave vem com um manual bem completo E também não é aquele manual impossível De ler como é o do Fly Factor 777 Que é um manual praticamente Como se fosse um manual completo mesmo Da aeronave Esse aqui já é um manual mais resumido Mesmo falando sobre o modelo aqui da X-Crafts Bom, as cores é da JetBlue Como vocês podem ver aí O matrículo é o Novembro 334 Juliette Bravo E aí eu li que Essa... Esse tipo de pintura aqui da JetBlue Conhecida como Barcode Vamos voar conectados pela rede Val Já estou conectado aqui Daqui a pouquinho eu vou falar com o controle de São Paulo Fazer o meu Clarence E preparar aí pra Nossa partida Vamos lá, eu vou entrar Vocês vão dar uma olhadinha Como que é a cabine aqui Do E-Jet É bem legal Bem modelada também E na sequência aí nós vamos começar a fazer Toda a preparação Da aeronave Desde o Power Up Preparação do plano de voo O Clarence Com destino aí A... Gavião Peixoto E aí O Clarence O Clarence Seja com destino aí O Clarence Como eu falei a aeronave é bem modelada Tanto por fora quanto por dentro Então é bem legal mesmo Você se sente na cabine aqui do widget Com certeza Ela vem aqui com um FB Onde tem algumas informações Como por exemplo Ground Services aqui E aí eu posso inclusive usar Isso aqui para poder Remover os Covers O Engine Covers E também Fechar aqui A porta Dos passageiros E remover também Os Ground Objects Então nesse momento aqui Se a gente for lá fora A aeronave tem que estar Praticamente livre de obstáculos Portas fechadas Ela está totalmente desligada Então nós vamos fazer o Power Up Nós vamos acionar as baterias Vamos fazer o teste de fogo E vamos acionar a APU agora Que vai fornecer energia Aqui para a gente Poder continuar Fazendo o nosso planejamento Então vamos lá Como que é o procedimento Aqui para o acionamento Tá Então tá Então todos os Os switches Do Overhead Panel Aqui eles tem que estar Na posição de 12 horas Com exceção Desses 4 Aqui São as baterias O Passenger Signs As luzes de emergência E A bomba elétrica Tá Do sistema Alpha Aqui que ele fica Em OFF Por enquanto também Dá uma olhada aqui Vejo se os Flaps estão recolhidos Trottle Tá em Armage Speed Brake Recolhido também Parking Brake 7 Landing Gear Down E Wipers Off Vamos acionar Colocar a bateria 1 Aqui em ON E a bateria 2 Em AUTO Bom Alguns instrumentos Aqui vão acender Principalmente Esses 4 Né O meu MFD É O meu ACUS O Standby É O instrumento Aqui de Standby E o relógio E o relógio E o relógio Dá uma olhada ali Na quantidade de Bateria Que eu tenho 23.8 volts Então é suficiente Para poder fazer o acionamento Da APU E eu vou fazer o teste De fogo Então o teste de fogo Dessa aeronave Eu vou pressionar aqui O teste E eu vou contar aqui Inicialmente São 6 luzes São 6 luzes Que eu vou contar Depois Eu conto 5 avisos Aqui No meu ACUS E depois Eu conto Mais 4 luzes Aqui Uma Dois motores E mais uma Que está aqui 4 luzes Durante o teste Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Então Teste de fogo Realizado Dá uma olhada aqui Qual a mensagem Que eu tenho No meu ACUS Então Emergency lights Não armado Steer off E on Dumper off Então Tá ok Por enquanto Vamos fazer o acionamento Da APU Para fazer o acionamento Da APU APU control Coloca aqui Em on A gente vai ver O indicador De N Da APU E de temperatura Do óleo Da APU Põe na posição Start Quando atingir Mais ou menos 90% Aí Indica que A APU Tá pronta É isso aí E aí A gente coloca Aqui no elétrico E verifica O esquema elétrico Já tá sendo Fornecido Energia Aqui Para a aeronave Via A nossa APU Todos os outros Painéis Aí agora Eles vão Complementar Painéis Que não estavam Ligados Vão ligar E a aeronave Vai começar A fazer O alinhamento Do Dos inerciais Tudo conforme Necessário Acionou A APU A gente já Coloca aqui NaviLights Na posição On Então já tá Na posição On Emergence Lights Vou colocar Agora Na posição Armado Pressurização De cabine Deixa Em alto Hidráulicos Eu não sei Se é agora Que eu coloco O sistema Hidráulico Alfa Aqui na Barra Eu acho Que é Vamos dar Uma olhada Aqui nos Hidráulicos É Ainda não Tenho Pressão Hidráulica Então Hidráulico Acho que eu vou Acho que eu vou ter Assim que eu Realmente Acionar O primeiro Motor É o primeiro Momento Ali Windshield Heating Tá On Ice Protection On Beleza Beleza Então Overhead Panel Tá Acho que Tá pronto Aqui Mesmo Assim Vamos lá Vamos pegar o Checklist Vamos repassar Então vamos lá Maintain Status Check Então status Da manutenção A aeronave Tá Ok Já temos O ok Da manutenção Cockpit Emergency Equipment Check Electrical Panel Set Fuel Panel Vamos verificar Painel de combustível Painel de combustível Tá aqui Então o X-Feed Tá Na posição Off As bombas Ambas Estão na posição Alto E a bomba DC Também Está na posição Alto Então Fill Panel Check Passengers Signs As required Então Passengers Signs Já posso Colocar Seatbelts No Smokes On Windshield Windshield Wiper 1 e 2 Tá na posição Off Hidráulicos Checados Painel de ar-condicionado E painel pneumático Checado Passenger Oxygen Panel Check LT Switch Armado Landing gear Down Engine 1 e 2 Start Stop Selector Estão na posição Stop Speed Brake Lever Tá Closed O Hatch É Tá Stowed Flaps Recolhidos Circuit Brakes Check Bateria 1 e 2 On 3 4 60 Deculou De Congonhas Está com destino A Curitiba Nível Nível 2 60 Está Baterias Então Em On E Auto Voltagem Das Baterias Consigo Trazer Novamente Aqui No Status Ó 23 E Meio 23 E Meio Ok Acas Message Vamos dar uma olhada Agora eu tenho Steer Off E Blitz APU Valve Open GPU Não vai ser necessário Fire Extinguish Check APU Control Panel As Required DVR Control Panel Check A gente vai verificar Aqui Teste do DVR Anunciator Test Button Então vamos lá Anunciator Test Button Pressionado Dá uma olhada Em todas as Luzes Para ver se está Tudo aceso No painel Também Maravilha Emergency Selectors Armado Nave Suites On Hydraulic Panels As Required E EFB On Passengers Signs On Pressurização Está setado Flight Instruments Vamos checar Agora Máscara De Oxigênio E Trust Levers Em Idol Então Máscara De Oxigênio Checado Deste lado Checado Deste lado Também E aí Vamos fazer o Cross Check Do Flight Instruments Então Heading 337 Heading 337 E aí na bússola 337 na bússola Altímetro Altímetro Estou com No 0 No 3 Deixa eu ver Aqui como Está o tempo Pegar a informação De altímetro Então São José dos Campos Está No 0 2 0 Deixa eu já Fazer o ajuste Aqui Então No 0 2 0 Legal O altímetro Ele é Então Sincronizado Eu Setei Esse altímetro Aqui Já sincronizou O outro Altímetro Lado Quantidade De combustível Vamos Verificar A quantidade De combustível Deixa eu ver Eu tenho Uma página Própria Para combustível E aí Eu vou ver Aqui Eu tenho 3.730 1.870 Em cada tanque Balanceado Então A quantidade De combustível Está Correta Para o nosso Voo MCDU Nós vamos setar Mas antes Eu vou pedir Falar com o controle São Paulo Ali Para pedir O meu Clearance Tá Mas antes Disso ainda Vamos dar uma Passada pelo plano De voo Porque Eu fiz um plano De voo Inicial E eu acho Que já Mudou Alguma coisa Aqui Tá Então Vamos lá Deixa eu Mostrar Para vocês O plano De voo Então Esse aqui É o plano De voo Inicial É A bordo Aqui do Novembro 3.3.4 Juliette Em São José Dos Campos Vamos Para Gavião Peixoto Vamos No nível 2.4.0 São 166 Milhas É próximo Bem próximo Esse voo 36 minutos De voo Estamos leves Estamos com 41 toneladas E 3.7 toneladas Aí De combustível A saída Aqui Em São José Dos Campos Vai ser A1.6 E a gente Vai fazer A saída Vusmi 2 Alpha Então Essa saída Aqui Primeiramente Mostrando Onde Nós Estamos Aqui Então Nós Estamos Aqui No Pátio 3 Vamos Decolar Da 1.6 Então Provavelmente Vai ser Taxi Aqui Pela Eco Taxi Pela Eco Alpha Até A cabeceira Da 1.6 E aí A saída Vai ser Essa saída Aqui Saída Vusma 2 Alpha Vusma 2 Alpha Até O Que Beve Provavelmente Vai ser Essa Saída Deixa eu Só Confirmar Aqui É Isso Aí Vusma 2 Alpha Até O Que Beve Após A decolagem Eu Vou Para Vusma Mantém A Pro Da Pista Até Vusma Depois Curva Esquerda Até Siquem Estou Limitado A Máxima De 230 Nós E 6.000 Pass Depois Vou Para Nux De Nux Para Sierra Juliette 05 4 05 1 05 2 Tem São Aqui Em O Que Beve De O Que Beve Para Gertu E Aí Gertu Depois Eu Vamos Começar A Nossa Chegada Lá Em Gavião Peixoto Nossa Chegada Em Gavião Vai Ser Deixa Eu Só Confirmar Pista 02 Da Direita Pista Uma Chegada RNP RNP Victor Curso Final De Aproximação 020 O Aeroporto Está 1.900 Pés Quase 2.000 Pés De Altitude 3.620 Eu Intercepto A Aproximação Final Aqui O MDA É De 2.2.9 Zero Vou Interceptar No Golf Papa 361 É O Que Eu Pretendo Tenho 362 Também 4500 Um Desses Dois Aqui Depois Golf Papa 363 366 E Aí A Aproximação Final Começa Então Em 4500 Desce Para 3700 Depois Desce Para 3620 E Vai Para Aproximação Final Até A MDA Que É De 2290 No Caso De Aproximação Perdida A A A A A A A Pro Da Pista 4000 Pés E Mantei Espera Lá Em Golf E Papa 367 Meteorologia Na Saída A Gente Tem Aí Vento 1 No 70 Com 06 Grupo De Nove Tá Encoberto A 2 Mil E 100 Pés 12 Graus De Temperatura 10 De Ponto De Orvalho A Just 1 0 2 0 Meteorologia Na Nossa Chegada Sem Informações Meteorológicas Por Aqui E Aí Eu Tenho A Redundância Tem A Redundância Aqui Então Informação Meteorológica Na Chegada VFR Vento 0 90 01 Visibilidade 10 Algumas Nuvens A 4000 Pés Beleza Estamos Conectados Aqui Pela Rede Ival Olha O controle São Paulo Tá Online Arthur Salazar A gente Vai Chamar Ele Daqui A Poco Pra Fazer O Nosso Clearance De Qualquer Maneira Deixa Eu Aproveitar Vou Ajustar Aqui O Meu Flight Plan Vamos Vamos lá Agora são 18h39 Já posso Colocar Aqui Que o Decolagem Vai ser As 19h November 334 Juliette Bravo O que Beve Pra Gertu É Eu já tenho a minha saída Vou colocar a minha saída Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vus Mi 2 Alpha Transição Em O que Beve Então Então tá Vusmi 2 Alpha Transição Em Uke Beve E aí Vamos Até Gertu Então ajustou O departure time Ajustou também aqui a rota People on board 10 pessoas IFR General aviation Embraer 190 Então plano de voo Enviado Sempre bom Reconectar na Ival Também Vou fazer isso Como eu fiquei bastante tempo aqui parado Às vezes Dá alguns problemas Perfeito Reconectado Bom Agora Vou fazer aqui Vou entrar com As informações Do meu FMS E aí Na sequência Eu vou chamar O controle Para confirmar Tá Então Vamos lá FMS Vamos ver se eu lembro Aqui Venho aqui em rota Já tem a minha origem Vou colocar o meu destino Então se errar Bravo Golf Papá Número do voo Não tenho E aí Manda ativar Vamos pro Departure Vamos selecionar Pista Pistonomeia Vosmi 2 Alpha Transição Em O que beve Aplica E ativa De o que beve Nosso objetivo É voar Até Gertu Então eu acho Vamos ver se eu lembro Gertu Vamos ver se é direto Aqui Gertu Perfeito Ativa E aí Vamos fazer Aqui a nossa Chegada Colocar o nosso Procedimento De chegada Ó Então aqui Tá tudo certo A CID Tá certo Aqui ele tá pedindo Já as informações De cálculo De performance Nós vamos entrar Com essas informações Também Antes eu queria Tentar entrar Com a informação Deixa eu ver Onde é Route Arrival Achei Chegada Vai ser na 02 Lá em Gavião Peixoto O R-nave Victor E pretendo Voar direto Pro Juliette Papá 361 361 Não tem star Será que não tem star Deixa eu ver É Não tem star Não tem chegada Então é só isso mesmo Aplica E Perfeito Tem uma descontinuidade Aqui Eu não sei Como que eu posso fazer Pra tirar Essa descontinuidade Talvez É tentar Deletar Mesmo Essa linha É isso aí Ativa E pronto Rota Plotada Aí É Onde é que eu consigo ver Aqui em plano Tá Então Aqui em plano Vamos lá Deixa eu Colocar Colocar lado a lado Aqui Pronto Então Esse aqui É o meu MFD Eu tenho Essa versão Mapa E a versão Plano E aí na versão Plano Eu consigo Fazer algumas Coisas aqui Inclusive Dar o zoom Tá Então olha aí A nossa saída Vusma É E eu consigo Também Ir pro próximo Waypoint Então ó Vusma É o primeiro Depois Siquem Nuxis Sierra Juliette 054 Sierra Juliette 051 Sierra Juliette 052 O que beve Gertu Juliette Golf Papá 361 363 366 E aí O aeroporto Lá de Gavião Peixoto Tá Então é isso Eu consigo Dar tanto Zoom Quanto Caminhar Aqui Pelos Pelos Waypoints Da rota Ok Feito isso Deixa eu Dar uma Olhada É Aqui no Takeoff Performance Page Do meu FB Pra eu Fazer o Cálculo Aqui De Performance Então Decolando De Sierra Brava Sierra Juliette Com 41.000 Kilos Da pista 1.6 Takeoff 2 To2 Trust Condition Colocar Aqui Que Tá Medium Que Tá Molhado Tá Com Flaps Flaps 1 Na Decolagem O Vento Vamos Ver Como É Que Tá O Vento Aqui O Vento É De 170 6 170 0 Com 06 12 Graus De Temperatura Opa 170 Barra 06 Temperatura 12 E Ajuste O No 020 Vou Mandar Calcular Ele Calculou Aqui Para Flaps 1 Da Piston 6 Com 41 Mil Kilos A Nossa V1 Vai Ser De 121 Nossa VR Vai Ser De 137 V2 De 151 IVFS De 190 Música Manda para o FMS. Vamos lá, performance, primeiro perfinite, vamos passar aqui pelas páginas, nível de cruzeiro é o 240, zero fill weight, eu tenho esse valor aqui, 37.400, 37.400. O CG, aí que tá, onde é que calcula o CG, será que é aqui? Eu não encontrei o CG aqui. Takeoff CG, boa pergunta, será que tem aqui para trás? Tá aqui ó, takeoff CG 14%, 14% então. Então vamos lá, 1 no 4, takeoff CG, ah bacana, agora ele já colocou aqui o perfil vertical. Próxima página, vai em performance novamente, vai na página de takeoff. E aí era para ter vindo aqui para essa página já as informações todas. Não vieram, não vieram. Então vou ter que colocar aqui de novo, vamos lá. Então V1, 1 no 2, 1 no 3, 7 é o VR, 1 no 5, 1 é o V2 e 1 no 9, 0 é o VFS. Decolagem vai ser com o Flaps Uno, então tem que mudar aqui também. Hum, não foi. Pit trim de 1.9. É, não foi com o Flaps Uno não, então deixa eu mudar, deixa eu voltar aqui para Flaps 2 vai. Que eu acho que é o padrão. É, beleza ó, 119. 1, 3, 4, 1, 3, 7. 119, 1, 3, 4, 1, 3, 7. Então 119, 1, 3, 4 e 1, 3, 7. Ok? Beleza, Flaps 2 agora sim, 190 de VFS. Para a subida, nós vamos subir para o nível 2, 4, 0. Nós estamos limitados, a velocidade está limitada aí a 200, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um limite logo na saída aqui em São José dos Campos. 2, 3, 0 abaixo de 10 mil pés, pode ser. 2, 3, 0 barra 10 mil. Altitude de transição é 8 mil pés, aqui em São José dos Campos, 8 mil. E aí as informações aqui, agora sim, todas informadas. Ah, temperatura né, 12 graus, 12 graus. 12 graus de temperatura. Agora sim. Takeoff 2. O ATTCS ON. Flex Takeoff, vamos colocar aqui na posição ON. E vou deixar 40 graus aqui de temperatura, ok? FMS Takeoff. Olha lá. Runway. Heading 157. Grossweight 41086. Pista molhada. Condição da pista molhada. O vento é 1.070. Com... 0.6. Opa. 0.6. Opa. O 1.070 com o 0.6, ele já decompôs o vento aqui pra mim. E é isso aí. Então todas as informações agora de performance estão setadas. É... Flight Plan já está setado também. Tá? Então após a decolagem aqui a gente vai pra... VUSMA. Vamos fazer a saída VUSMI 2 Alpha. E as informações aqui de performance também já estão configuradas aí pro nosso voo. É... Tem bastante coisa aqui que eu ainda não... Não sei mexer. Mas pouco a pouco aí a gente vai... Aprendendo, tá? Vamos voltar pro Checklist agora. Então vamos lá. Before Start. Vamos continuar. Fill Quantity Check. MCDU. Ah, esse aqui eu não setei ainda. Então vamos aproveitar pra setar. É... O que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro... Tem o lance do Source aqui, né? Então... Deixar o Source aqui... Do... Da esquerda. Beleza. Já está setado. Próxima coisa. Heading. Então o Heading após a decolagem aqui é o 157. Então vou setar aqui. Após a decolagem pro 157. Depois... É... Velocidade. Após a decolagem. Eu vou deixar aqui... É... 160 nós. Deixa eu deixar um pouquinho mais aqui. Eu vou deixar 180 nós aqui pra... Pra minha subida. E... Também a altitude, né? Então vou estar limitado a 6.000 pés na saída. Provavelmente. Então vou deixar... Limitado aqui a minha altitude. Uma coisa bastante interessante aqui do... Do E-Jet é isso aqui, ó. Ele tem esse... Além do mapa... Esse perfil... É... Que a gente... Tem normalmente nas aeronaves, né? Esse mapa... Esse mapa... Como se a gente estivesse olhando... Do topo... Do mapa... Ele tem também um perfil... Lateral. Então... Já tá setado aqui, ó. Essa linha pontilhada aqui. A minha altitude de restrição. E ele vai... Explotando a... Todas as restrições também... De altitude da rota. Então isso ajuda bastante... É... Conflitar essas informações aqui com... O que tá no plano de voo. Então é bem interessante... Essa... Essa característica aqui... Da... Da aviônica... É... Do E-Jet, né? Agora então sim... MCDU... Acho que faltou... Deixa eu ver... É... Speed, Heading, Altitude... Então... Setou tudo aí, né? Tudo devidamente configurado. Beleza. Trim Panel. A gente vai setar... Trim Panel. Então tá aqui o Trim. Vamos só... Checar... Ver se tá funcionando mesmo. É... Ele não tá... Cantando... O Trim, né? Que ele normalmente... Ele canta. Mas tá funcionando ali... Eu preciso agora... Encontrar aqui... Ó... 1.9... Então 1.9... É o Trim aí... Que eu vou... Utilizar... E ele é bem sensível... Eu vou perceber aqui... Que ele é bem sensível... Então tem que tomar cuidado aí... Ao operar o Trim aí... Tem uma sensibilidade bem grande... Maravilha... Então... Train set... Doors and windows closed... External lights... Red... And switch... Beacon lights, né? Tem que tá em on... E parking brake... Aí... Conforme requerido... Então... Eu vou chamar agora aqui... O pushback... Mas antes eu vou fazer o Clarence... Pegar o meu plano de voo... E... Um... Eu vou pegar... Apenas que eu vou pegar... Quando eu vou pegar... No calor... Toma, quem ele vai pegar... Não esquece... Que ele vai pegar... Mas antes eu vou pegar... Aí... Tô coso... Que ele vai pegar... E aí... Então... Ele vai pegar... E aí... Seu... E aí... Você vai pegar... Tô... 43552, chame o controle do rio na frequência 1-1-9-0 Antes de chamar o controle, deixa eu pegar aqui a informação que ele está atual Então vamos lá, informação atis, informação bravo O que mais? Vamos ver se fala sobre o aeroporto de São José dos Campos, fala, operando na Uno Meia, ILS Tango Confirma a informação bravo, beleza Então vamos chamar ele aí Papa Serra Bravo Vitor Inger, para o sequenciamento, deixa reduzido 230 nós, 230 Vai reduzir 230 nós, o Bravo Vitor Inger O azul 4097, para o sequenciamento, condições de manter no máximo 270 nós até Fogital? Tipo ativo, vai ter 2609, então o 4097 Sete, 260 já agiliza, mantendo 260 nós indicada, vou e... Questão, 260 nós, desço para o 090 Controle de São Paulo, muito boa tarde, ao novembro 334, Juliette Bravo O azul 47, 4097, não copie seu cortejamento, repita TAM 3211, vai gator 2... 1 0 height, holding short, 1 0 left TAM 3251, clear cross, 1 0 left, then Lima, stand at 30, spread from C, bye 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 TAM 3251, clear cross, 1 0 left, approved after that via Lima, 2 gate of choice, thank you sir, have a nice evening, bye bye TAM 3251, clear cross, 3251, clear cross, 1 0 left, then Lima, stand at 30, spread from C, bye 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 O José dos Campos, é... Ciente da Informação Bravo, solicita seu... É... Plano IFR... Para... Gavião Peixoto, C, as Bravo, Golf, papá Ciente, mantém a guarda Controle de São Paulo, aqui é o Azul 8652 É possível eu começar a descer até 5 mil dias a altitude para evitar de perder a aproximação Nossa senhora Modessa, agora para 5500-0PS, reporte na sinal de estabilidade, tem procedimento autorizado. Pode descer até o nível de voo 050, vai reporte estabilizado. Papaz, Sierra, Bravo, Vitor, Índia, confirma, o senhor está reduzindo 230 nós? Afirma-se o Bravo, Vitor, Índia. Bravo, Vitor, Índia, ciente. Desça para o nível de voo 1-0-0. Estamos aguardando aí nossa autorização. O Bravo, Vitor, Índia, controle. O Bravo, Vitor, Índia, ciente. Condições do LS, X-ray da ONU-7 direita. Está com condição de executar o LS da ONU-7 direita, o Bravo, Vitor, Índia. Ciente, preparo, é o X-ray da ONU-7 direita, então, o Bravo, Vitor, Índia. Ciente, vai preparar a OLF da ONU-7 direita, o Bravo, Vitor, Índia. 8-1, 8-1, 8-6, pesado, no zero, esquerdo, decolégio, autorizada. O vento, 1-0-0-0, 4-0, que é legal no zero, para o dois-ar. O azul 4097, reduza para 230 agora, reduza para 230, mantenha 190, o 090 Reduzindo 230, mantenha o 090, o azul 4097 O Bravo Vitor Índia, a gente instruiu o UNA 00, já está cruzando aí 7000, interrompa a sua descida a 7000 por gentileza A gente vai manter 7000 e o Bravo Vitor Índia O Papa Lima November, chame para a descida Sim, a gente vai chamar para a descida, o Papa Lima November O Papa Lima November, chame para a descida, o Bravo Vitor Índia É isso aí, vamos ter que aguardar o Clearance Bom, tudo isso aqui já foi E estamos prontos aí para o acionamento Quanto ele vai procurando no meu plano? Então eu vou no azul 4097, complete agora a redução para 20097 Deixa eu colocar aqui o Better Pushback, né? Reduzindo 20097 Bravo Vitor Índia, mantenha 220 nós, mantenha 220 nós Vamos manter 220 nós, até com um gol, o Bravo Vitor Índia South-West, 8-3-J, fly direct to Lomban, discernimento em 1060, L-1000 clear, LS Yankee, report final Direc 2, Roman, 6006 clear for ILS Yankee, approach, rover 1, zero right, report on final, Southwest 83, Julian Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect Reach stop and adapt in position Release parking brake when ready to start pushback, Captain Desce para oito mil, eu tenho um tráfego que só nas suas doze horas está passando três milhas Está muito lento, não vai dar Curva sua esquerda, na três, um, zero, descendo para oito mil Descimento mil, curva na esquerda, três, um, zero, confirmado Afirmo, oito mil, curva três, um, zero Oito mil, três, dois, zero, à esquerda, azul, quase um, zero, nove, zero Papaciarra, Bravo Vitor Índia Foi inscrito manter sete mil peças, a gente já está recebendo o senhor a oito mil O senhor consegue manter uma altitude estável? Controle, São Paulo, uma boa, o Papatango, Juliette, Hotel Novembro, decolou de Congonhas Juliette, Hotel Novembro, boa, sobe, restrito, oito, sete mil, na leste no alfa Vai subir via, restrito sete mil, na via leste, a um, no alfa, Juliette, Hotel Novembro O Novembro, três, três, quatro, Juliette, Bravo, controle Não escuto, controle Mais um minutinho, envio ele a autoreza, ok? Ok, obrigado Controle, são quatro, cinco, 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 seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco Inscrito, São Paulo, boa, tarde Controle de São Paulo é sempre assim, né? Controle de São Paulo, Bogo, 1-0-4-6 para a cópia. Controle de São Paulo, mantenha a minha escuta, aguarde o possível delay, ok? Ciente, já autoriza fazer o pushback do táxi para o gol 1-0-4-6? A seu critério, eu não tenho chamado para decolagem. Ciente, vai reportar para decolagem 1-0-4-6, obrigado. Controle de São Paulo, o azul 8652 está estabilizado na ONU 7 de Congonhas. 8652, 1097 direita, pouso autorizado, vento São Paulo, 3-5-0-3-9-0-2-1. Pouso autorizado para o azul 8652. O azul 4097, curva sua direita para o 040, deixe e mantenha a minha escuta. Será que eu chamei muito antes? Cadê o horário aqui? 19h10, é, chamei um pouquinho antes. 034, aguarde, novembro 334, Juliette Bravo. Juliette Bravo, não escuta. Gavião Peixoto, 2-4-0, autorizado, decolomeia Vusmo 2-Alfa, o que deve, o código 3273. Autorizado, então, o São José Gavião Peixoto, no nível 3-4-0, saída Vusmo 2-Alfa, transição e o que deve, transponder 3273, Juliette Bravo. Rentejamento correto, chamei no ponto de espera do posto no meio. Chamará no ponto de espera do nomeia o Juliette Bravo. Azul 2693, São Paulo. 2693. Sobe ao 3-8-0-9-Tix-2-Alfa. Beleza, galera. 3-8-0, o que que aconteceu aí? Ele me deu o meu código já, né? Azul 4093, voo em Gersu, complete a LSTX-3, reporte final estabilizado, desça 4-3-700. Eu acho que, deixa eu ver onde eu seto esse código aqui no... É aqui, ó. 3-2-7-3, 3-2-7-3, transponder, deixa aqui em standby para enquanto. Quando eu estiver na cabeceira lá, vou colocar em TRA. Eu estou autorizado já a reportar na cabeceira da 1-6. 3-0, decolando na 7-direita. É, a saída vai ser aquela que a gente tinha falado mesmo. Vusma 2-Alfa com 3-1-A-Q-Bev. E decolagem da 1-6. 4-8-8-8-8-8-3. 5-8-8-8-8-8-3, identifique, deixe que mantém nível de voo 1-0-0, a guarda LSTX-10 direita. Bom, deixa eu... Vou reduzir um pouco esse volume. 5-8-8-8-8-8-3, vai aguardar 1-0-0 da Guarulha. 5-9-9-8-8-8-8-8-8-8-8-4. Pro acionamento, então, beacon light, vou colocar aqui beacon light na posição ON. A gente já está com nave lights on Estou com a APU acionada Só vou verificar Flight controls Normais, hidráulicos Vamos ter que verificar a pausa do acionamento Combustível Suficiente Balanceado, elétricos A APU acionada ECS Ar condicionado também sendo fornecido pela APU anti-ice Libera os parking brakes Muito bem, para o acionamento então, vou começar a acionar o motor número 1 primeiro Gira aqui na posição start, e aí acompanha aí, N2 subindo Aititi subindo, N1 subindo Óleo, pressão, temperatura do óleo ok Primeiro acionamento e pushback aí do Do E-Jet galera Vocês estão acompanhando junto comigo aqui no canal Simmerlabs, sempre o primeiro voo é especial né Por favor, sete parking brake Sky 7553, subindo e mantenha o 400 Parking brake sete Desconectando, por favor, stand by Vamos lá, acionar o número 2 agora O N2 começa a subir O N1 subindo Quantidade de combustível suficiente Pressão de óleo ok, temperatura do óleo subindo Motor número 2 acionado Motor número 2 acionado e pronto Vamos desligar a PU agora Cheque de sistemas Então status Olha aí, estou com 12 graus de temperatura Baterias normais Agora eu já tenho quantidade Agora eu já tenho quantidade aqui Eu acho que isso aqui já é pressão Pressurização aí do Dos hidráulicos Acumulador de pressão nos frios Temperatura aqui Dos freios Flight controls Vamos fazer um check aqui Full up Full down Full left Full right Rudder Left Right Center Acompanhar visualmente também Full up, full down Full left Full right Rudder Left Right Center Verifica o chiller Hidráulicos Agora sim Os três sistemas aí Com pressão hidráulica Normal Combustível Já estou com a PU Mas eu estou Já desligando a PU aí Aqui Elétricos Ó Baterias normais Geradores normais E CS Ar-condicionado Pex e blitz normais Anti-ice Normal também Auto Auto-brake na posição RTO E Flaps Na posição 2 E 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 Vamos lá Vamos começar a taxiar então Já está tudo pronto aqui pra Pro nosso táxi Vou colocar aqui Luz de táxi a partir de agora Vai Descer direto pro 090 4567 O Papalima Novembro Bessima tem 090 090 Papalima Novembro O Azul 2693 Azul 2693 Azul 2693 São Paulo Azul 2693 São Paulo 2093 Brasília agora 1 23 Vamos lá então galera Coletivo 1 2 Parking Bricks 7 2 Parking Bricks Released 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 São Paulo Barra Biom 2, Alfa, departamento, Nibiru Transition, Scott 1000 Scott 1000, clear to Rio, flight level 270, RG1 Samarit, Biom 2, Alfa, Nibiru Transition Correto O porra meu, você tem a roupa, Guilherme 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 Ó, já dá pra perceber aqui que Como a aeronave tá leve, né Então os motores empurram bastante Tem que usar bastante freio aqui O porra que eles estão falando lá, vou, faz o 457 A gente tá taxiando aqui pela Taxway Eco Vamos até o ponto de espera da 1 no meia E a gente vai fazer o check list E vai avisar o controle aí que estamos prontos Visita sua posição, Cláudio, aonde? Campinas, Marte, São José, aonde Cláudio? Portão, qual portão? Portão, qual portão? 5, ai, que achei Galéão, no 270 Tá autorizado o Bahia 2 Alfa Uremi, 32, 1, 0 Tendo que segurar bastante aqui no... nos freios Aumentar um pouquinho aqui o... 1, 10, 34, São Paulo, porto Porto, porto Mike, eco no sete direita, QNH 2020 Mike, eco no sete direita, 1, 0 0.2, standing 1 0, operando para pushback atostarado, São Paulo Carry están de laorería Room Rげmendantes originais Gmkel, no sete direita, 궁금 blindly Coding no sete direita, QNH 2020 I预pe 221, mundial flightback, a Cidades caminhodек, control Launchback, a Cidades caminhod发展 o 457 o Sky 7553 chame o Centro Brasília 1, 2, 3, decimal zero vamos lá galera parking break set para a gente poder fazer o before take off checklist então brakes temperature check ACUS, vamos ver se tem alguma mensagem ali, sem nenhuma mensagem, eu não sei se esse aeronave tem o botão de take off isso ai, take off ok transponder vamos colocar aqui o transponder em set vai ter dele o pessoal que está no solo vai ser a Fox o bicho tá pegando aqui no terminal São Paulo ok, transponder em T.R.A take off config check E aí, após a decolagem, verifica aí se recolheu o flaps e slats e também o landing gear, né? Então, vamos só repassar o procedimento aqui. Olha aí, ó. O procedimento é esse aqui, né? Então, a gente vai decolar aqui da pista 1-6. É, vamos montar para o 1-5-7 até Vusma, curva à esquerda e a S máxima de 230 até Siquem. Tá limitado a 7.000 pés e depois tá limitado a 11.000 pés, a não ser que o controle me pague qualquer outro desses fixos aqui, tá? Serra Juliet 054, 051, 032, o que bebe, assim por diante. Lembrando aí que para a decolagem de 0 a 100 nós a gente aborta por qualquer motivo, de 100 nós até 121 que é o nosso V1. Acho que é 119, né? No caso de fogo ou falha do motor, perda de contabilidade ou colisão com o passe, é solto, motivo de julgar necessário. Roda aeronave com 134, sobe com 151 a 171, a gente vai subir com 180 aqui para o que eu vim. Beleza, vamos chamar e dizer que nós estamos prontos. Prontos... Prontos... 1,5,0 150 a gente agradece Mantenha até o possível 150 Sim, a gente vai manter 1,5,0 Na máxima o Papalima,November Gol 1,0,3,4 Decolagem autorizada Vento no 50 graus 4 nós Que é legal no 0,2,0 Papal Tango Whisky Zulu,November Mantenha 8,000 Para espera sobre o VR de Santana Vai levar um tempo galera Vou tentar chamar ele aqui Mas não vai ser fácil não Whisky Zulu,November Fazer espera no VR de Santana A curva da direita Nível 0,8,0 Controle São Paulo Azul 2503 Seguindo Ogital Altitude 200 Azul 2503 Código 3167 2503 Código 3167 Gol de Papatango Para sequência Agora curva esquerda Na 0,9,0 0,9,0 Curva esquerda Gol de Papatango Controle São São Paulo Gol 0,1,3,6 Rio 19,0 Correção Rio desconectou também Frequência A língua Se a gente tiver que olhar Unicom 220 O Gol Deu 9,3,6 Juliette Bravo No São José Decolagem autorizada Autorizado em São José O Juliette Bravo Controle gol 3,2,2,5 Livro na tarde Taxa Critério Boa Vamos Bora galera Vamos aí então Primeiro Primeira decolagem Rolagem com Mike Keneco 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 Zilto Czio Zilto Czio Zilto Czio Zilto Czio Zilto Czio Piro Mike Eko 190 aqui Mike Keneco Mike Keneco Mike Keneco Deixa no perfil da TINRU Para o 0,0 Lending Lightson Struble Lightson 1,4,2,2,2 Pronto Para o táxi Não é possível fazer Pushback corretamente Sem problema Na retaguarda do Gol Da Tafrente Mike Keneco Keneco No 0,2,0 Autorizado Mike Keneco Está sem Atenção O Climber No 0,0 3,0 Autorizado Pushback Tafel pushback Climber No 0,0 3 Tô ali Hilton A 3,0 7,0 7,5 Desce para 7,000 O 39,75 Golfe Papatango Complete sedução 1,4,0 140 Aguardando Gersul Speedo Light A gente fica O RNP O RNP Confirmei pro O RNP Confirmei pro O RNP Confirmei Ele passei O RNP Tango Da nossa De esquerda Afirmo V1 Aguardo então Aprodo O RNP Rotate O RNP Aprodo Rotate O Golfe Papatango Curta a sua direita Agora na Proa Proa 1,4,0 O Golfe Papatango 1,4,0 A sua direita Coloca o 0,0 Para a direita Golfe Papatango Autovide Autovide Curta final Curta a sua esquerda Curta a sua esquerda Curta a sua esquerda Lima Novembro Tem pouso autorizado Autorizado Papai Lima Novembro A torre São Paulo Entrou para desafogar um pouco Então todo mundo Chega no salão De São Paulo 2,7,5 Golfe Papatango Volto 0,4,8 Recolhe o trem de pouso O Golfe Papatango Direto 0,4,8 Direto 0,4,8 Golfe Papatango Recolhe uma posição de flap E agora 8,8,8,3 No zero de direita Pouso autorizado O vento 1,5,0 Graus Com 4 nós Graças Controle São Paulo Dando 3,0,4 Aguarda O Lima Faxia Está em contato Radar Sobe e mantenho 2,5,0 Voo e Nibro 2,5,0 Irvete Nibro O Dando 3,6,8,5 Frequência livre Vamos acelerar um pouco mais 4,7,5 R210 4,7,5 Atalizado em Inácio Atalizado na final Azul 2,5,0,3 Do controle Azul 2,5,0,3 Volta Vietores Curve a sua esquerda Proa 3,2,0 Curva Curva A esquerda 3,2,0 3,0,1,4 Controle Flaps 10,0 Aguardando A esquerda Na esquerda 30,4 O azul 2,0 2,5,0,3 Desse Mantém Nível de voo 0,9,0 Beleza, landing gear recolhido, flaps recolhido, luzes off. Chegando já no fixo, as quem, se quem. Vamos acelerar aqui até 230, que é o que eu estou autorizado. Descendo para 220 nós, reduzido para 220 nós, desça para 090. Azul 8503, reduzido indo para 220, descendo para 090. Azul 4587, ao estabilizar na UNO 5, se chama a torre 1825. Ao estabilizar, 2825, Azul 7587. O Azul 0101, desce para 6000, o QNH em São Paulo, 020. Desce para 6000, 1, 020, 010. Golfe Papapatango, cheirão número 2, tráfego 12 horas, afastado... Vamos lá, vamos subir para 11.000 agora. Chame São Paulo, 2715, bom dia. Graças a Deus, São Paulo, 2722, Papapatango. O 32790, seu táxi totalmente a seu critério, chama na barra pronta. Cobo 322, responde. O 32790, seu táxi totalmente a seu critério, chama na barra pronta. Pronto, eu vou ter um momento, só lhe. Azul 2503, curva agora à sua esquerda, proa 220. Azul 2503, esquerda 220. Azul 2503, proa esquerda 220. Novembro 334, Juliette Bravo, está em contato com o radar, subiu para o 240, direto do Ukebev. 240, direto do Ukebev, 4, Juliette Bravo. Vamos lá, estamos liberados, subir até o Ukebev, 240, direto do Ukebev. Boa, agora que eu quero ver. Como que eu vou direto aqui. Flight Plan. Ukebev, volta. E ativa. Pede pra desconectar primeiro aqui. Vamos conectar o heading. Vamos lá, posso continuar a subida. Então, primeira questão, vamos lá, preciso continuar a subida. Tá no salão de São Paulo pra Cota? Coeção de Guarulho? 240. 240. Tá que saci o critério, sai da critério, chama na barra. A gente afirma, eu tô de novo. Papo Atanguístico, eu vou no novembro, é o controle. Papo Atanguístico, eu vou no novembro, é o controle. Afirma, o seu horário de avaliação é o Ukebev. Direto do Ukebev, né? Então, vamos lá, direto do Ukebev. Eu venho aqui em Flyhote, o Ukebev. Opa. Ó, o Ukebev, coloca o Ukebev aqui. Pro direta. E aí, vamos colocar o nave aqui. Nave. Vamos. 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 Assuntos 2503, curva agora à sua esquerda, 1,70. Assuntos 2503, curvando à esquerda, 1,70. O TAN 3975, pista do ponto zero da direita, pulso autorizado, evento 1,404, ao livrar taxas do critério. Pulo autorizado, na frente da direita, ao livrar taxas do ato certo, com o TAN 3975. Deve ter. Como colocar uma proa direta aqui, não é possível. O Dream Sky, 1,202, escuta a opção São Paulo, Dream Sky. Aprende São Paulo, boa tarde, Azul 2071, indecido do 260, na proa do Tilo, papá 153, com você. 2071, no contato, radar, desce e mantém o zero, o UNO, UNO, zero, UNO, zero, agora de LS X-ray, coição, LS 1,1, louco, isso não se tem. 1010, nível 1,1, zero, 2,071, guardando o ELS, dá muito. Tô apanhando um pouco aqui, tá? Por isso que eu tô tentando manter concentração aqui. Agora eu coloquei a velocidade aqui de 2 CTEI 270 aqui na velocidade Tentei colocar uma proa direta Para o que bebe, mas Não foi, né? Ah, é aqui, ó Agora vai Nave Boa Muito bem, galera Vamos lá, fazer um checklist aqui APU off, ar-condicionado e pressurização Vamos dar uma olhada, né? ECS Olha lá Ar-condicionado, ok Pressurização Não sei onde fica a pressurização Aqui dessa aeronave Controlição Controlição Bom, boa tarde Tem um combustível Ah, tá aqui, ó Diferencial de pressão 4.6 PSI Oito mil de altitude de cabine Oito mil de altitude de cabine Oito mil de altitude de cabine Vou colocar dois quatro zero aqui Deixa eu colocar também altímetro em estêndar Beleza, então Altímetro Tá setado Fasten seatbelts off E exterior lights A gente já desligou aqui as luzes de Landing lights Isso é um voo bem rápido, né, galera Assim Um voo bem rápido Olha, a gente já atingiu aqui o nosso top of climb Tô vendo aqui no meu perfil É... Vertical, né? E aí eu vou até o que bebe Provavelmente o que bebe ele vai Provavelmente o que bebe o controle vai me mudar pra frequência livre E aí eu já tenho o top of decente aqui logo na frente, né Então no top of decente eu vou descer pra 4.500 Interrompa a sua descida a 7.000 e agora de V123S É isso aí, 4.500 até o Juliette Papa 361 Tô achando que tá muito alto o som do... Tentar ajustar aqui o som dos motores Aguário, 3014 da TAN, direita pro A3.600 Direita pro A3.600 3.600, uma guarda do TAN, anda aí Sobe o 2.7.0 Se a ponta tá dando Controlo só por um bom tempo Do A3.600, eu vou... Do A2.2.6.5 Procedimento autorizado, reporte final Não cortei Michael Lima Oscar, espera 18.25 Está dando Para o B2.6.5.5.7.00 Bom, estamos a quantas milhas aqui, deixa eu ver, 28 milhas de o que beve, eu vou começar a dar uma olhada aqui no procedimento novamente, ó, vamos ver a meteorologia da nossa chegada, então não temos informação meteorológica aqui, mas eu tenho aqui, não é tão fiel, mas é próximo, né, então vento 250.02, 20 graus de temperatura, ajuste 109. Então a nossa chegada vai ser após voar o que beve, eu vou voar Gertrude, e aí após vou voar direto, Golf Papa 361. Frequência livre, o Juliette Bravo. Então já me liberou aqui, frequência livre então, boa. Estava no meio aqui do procedimento, então é isso, ó, então a gente vai fazer esse procedimento de chegada, RNP Victor Pista 02 da direita, lá em Gavião Peixoto, final 020, é o curso, é um procedimento RNP, a gente vai começar 4.500 no Juliette Papa 361, descer para 3.700, para o Juliette 636, que é esse ponto de intersecção aqui, 363, 363, 361, 363, e aí desço novamente para 3.700, 362, 362, para poder interceptar aqui o glide final de aproximação. A MDA 2290, vou colocar essa informação agora, assim como a informação de vento aí, para a gente poder fazer nossa aproximação lá em Gavião Peixoto. Então vamos lá, vem aqui em Performance, é... descida, chegada. Então tá aqui, ó, pista 02, approach pelo Golf Papa 361 no R-Nave, a pista é a 02, né, a gente já falou dela aí... Tá aqui, ó... Vamos lá. Muito bem. E aí vamos falar sobre performance. Performance de pouso, landing. Então, preciso calcular a performance aqui, né? Então vamos lá, landing performance, gavião peixoto. Primeira coisa, eu preciso calcular o peso de pouso, landing weight. Então, deixa eu ver, eu decolei com 41 mil. Quanto que eu tenho de combustível nesse momento? É pra ele ter aqui. Tenho dois... Pode colocar aí 40 mil e... Colocar 39 mil? Não, é muito. Colocar 40 mil aqui. Depois eu preciso entender como que eu faço pra calcular certinho esse landing weight aqui, tá? Então vou colocar aqui 40 mil. Pronto. Pista 2. Pousar aí com o flap 5. Condição da pista seca. Reverso. Não vamos contar com reverso. Wind. Vento. 2,5,0. 2,5,0. Vento. 2,5,0 com... 2,5,0 com... Temperatura 20 graus. Ajuste 1,029. 1,099. Então vamos lá, ó. Pra... Pousar com o flap 5. Vref de 127. 127 de Vref. Vou precisar de 1.400 metros. Tem 3 mil metros de pista aqui. Velocidade de aproximação de 132. Então... Legal. Deixa eu colocar essas informações aqui agora. É... Ó, já tô muito próximo do Todd aí. Vou ver se eu consigo colocar rapidamente essas informações aqui. 127, 132. 127. 132. VFS. 186. E a outra velocidade que ele deu aqui foi... 155. Será que é isso? Flaps vai ser o flap 5. Não consegui colocar o flap 5. Será que é clicando? Também não é. Então eu não sei como que é. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui já... 5 mil pés. E a aeronave vai começar a descida aqui sozinha. Muito bem. Depois eu preciso também dar uma olhada pra ver como que faz pra configurar aqui. Porque... Não sei se tá certo isso aqui. Não sei se tá certo isso aqui. Não sei se tá certo. Flaps 440. E o flap 5. VAPP. Essa aeronave parece que ela não tá equipada ainda. Com o modo... O VINEV, né? Ó, eu tô com o modo PF aqui em descida. Mas eu não sei se ela tá completa no... O autopilot dela ou se ainda tá em desenvolvimento. Tô passando uma cidade aqui. Não sei que cidade é essa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, tá. Aqui é... Deixa eu ver. Americana, será? Sei que aqui na frente vai estar Rio Claro. Pode ser que seja Rio Claro, então. Não tenho certeza não, mas pode ser que seja. Tentando encontrar um aeroporto aqui, mais ou menos. Aqui tem uma rodovia. Maravilha. Maravilha. Próximo fixo aí já vai ser o Golf Papá 361. Isso aí. Golf Papá 361. Para coordenação em Gavião Peixoto, novembro 334, Juliette Bravo, tá em descida com proa do Golf Papá 361 do procedimento RNP Victor, pista 02, Gavião Peixoto. O Golf Papá 361 do procedimento vai reportar no início do procedimento o Golf Bravo. Juliette Bravo. Muito bem, galera. Estamos aqui em descida para Gavião Peixoto. Já comprou a do Golf Papá 361. Eu acho que eu vou ter que usar um pouco de Speed Brake aqui nessa descida. Eu estou ficando muito acima ali da rampa. E também já vou começar a reduzir aqui. A velocidade. Vou reduzir aqui para 200 nós. Então está aqui a informação de performance. A pista tem 3.000 metros. A gente vai usar metade da pista aí. E a velocidade de aproximação vai ser de 132 nós, tá? Então em descida, Auto Brakes, vamos selecionar para a posição Low. A gente está leve. Tem bastante pista. Landing Data está setado. Já setamos a informação aí de performance de Landing. Velocidade de aproximação de 132. Eu não encontrei uma forma aqui de mudar os flaps. Então aqui ele está dando que está com flaps full no pouso aí. Mas a gente vai pousar com flaps 5, né? Tem seis posições de flaps essa aeronave. E é isso aí, ó. Para a coordenação Ribeirão Preto, o Passareiro 2315 vai iniciar a taxa via Pátio 1. Delta Bravo, Alpha até o ponto que perde a pista 1, no 8. O Gilberto da Novembro vai para a coordenação Ribeirão. Está ingressando o final da pista 3.000. Estamos a 35 milhas aqui. Vamos lá. Estamos a 35 milhas aqui. Estamos a 35 milhas aqui. Muito bem. Então para a descida, já verificamos as Landing Data e o Auto Brakes. Eu já vou setar o altímetro também. Vai ser o 019. No 019. E aí, Approach Checklist. Passager Signs. Já vamos colocar em ON. Luzes abaixo de 10.000 pés. Podemos ligar as Landing Lights. Para um primeiro voo, assim, né? Nunca tinha voado a aeronave. Foi dentro do esperado, né? Tem algumas coisas que eu não sei ainda como é que funciona muito bem. A decolagem eu tive um pouco de dificuldade ali. Qual o modo que eu... Como que eu configuro a aeronave para a decolagem foi um ponto. O autopilot do E-Jet eu achei um pouco complexo. Ele tem vários modos. Diferente do Boeing e do Airbus, assim, que... Apesar de ter alguns modos diferentes, parece que esse... Essa aeronave tem mais opções. Então, eu estou um pouco ainda... Perdido aqui no... Na seleção de qual modo eu devo voar. Eu não sei também o que que essa aeronave possui. E o que que ela ainda está sendo implementado. Ou seja... Pode ser que tenha algum modo aqui do autopilot que não está pronto também. Então, eu não sei exatamente. Eu estou voando aqui no modo L-Nave. O L-Nave parece que está ok. Eu tive uma... Fiz uma confusão na hora de selecionar... Para onde eu queria voar. Quando o controle me liberou, voar direto o que veve. E depois eu me encontrei. Entendi ali como é que funcionava. De uma maneira geral é isso. Parece que ela é simples, mas exige uma certa adaptação, né? Então, eu estou sem flaps aí por enquanto. Baixei minha velocidade aqui para 200 nós, ó. Estou mantendo 200 nós. Estou sem pressa. A gente está a 19 milhas já do fixo aqui. Essas câmeras que eu coloquei também, eu não estou me acostumando com elas ainda. Parece que eu estou sentindo falta aqui de alguma coisa. Então, é isso. Estou me acostumando, estou me adaptando ainda aqui à nova aeronave. Mas vão ser vários voos, tá? Nós vamos voar bastante aqui o 190. Se você já me segue no canal, você sabe que eu pego uma aeronave e eu voo muitos voos seguidos, tá? E aqui vai ser o caso mesmo. A gente vai fazer uma série de voos aí com o 190 para poder me acostumar, me ambientar com a aeronave. Nós vamos levar ela para os Estados Unidos. Nós vamos levá-la para Fort Lauderdale. E lá nos Estados Unidos eu pretendo fazer alguns voos lá também. Então, acompanha aí os próximos vídeos no canal. Primeiro voo com E-Jet ao vivo aí com vocês. Beleza, já vamos descer aqui para 3.700. Ó, 3.4 mil. Vamos descer já para 3.700. Neste momento, eu estou quanto aqui? Deixa eu ver. 12 milhas apenas do Golf Papá 361. O comando que já levar na teada, eu já levei ela já. É, de grato. Então, 3 milhas apenas aí. E aí depois eu vou descer até 2.290. Eu não lembro de ter colocado a minha MDA em lugar nenhum. Então, é isso que eu estou achando estranho. Como que ele vai saber qual é a minha MDA, né? Vamos ver se é aqui. Olha, não é. Não sei se tem. Ó, aqui são os ADFs. Então, assim, não coloquei minha MDA em lugar nenhum. Mas eu sei que a minha MDA é de 2.290. Beleza, vamos... 7 milhas. Já vou reduzir a velocidade agora. Vou reduzir aqui para 180. Vou continuar a descida. Para a coordenação em Gavião Peixoto, o november 3-3-4 Juliette Bravo está iniciando o procedimento RNP Vitor Pista 02. Vai reportar na final estabilizado em Gavião o Juliette Bravo. Então, vamos lá. Approach Checklist, Passengers Signs On, Luzes On, Altimeter Set e Frequências de Aproximação Setados. Speed Break. Speed Break. Vou colocar os 160 nós aqui. Na aproximação. Seguindo o Pro de Locard, descendo a Bic. Vou colocar a altitude aqui 2... E 200 para continuar a descida. Para a coordenação, Ribeirão Preto, Passengers 2-3-1-5, no ponto de espera da pista, no 8, a linha intercola. Flaps na posição 1... Flaps na posição 2... Flaps na posição 3 e Gear Down. Para a coordenação em Gavião Peixoto, o november 3-3-4 Juliette Bravo está estabilizado no final da 02. Vai reportar no Sol... Vai reportar no Sol... 1... Primeiro pouso do E-Jet, galera. 190 da JetBlue, aqui em Gavião Peixoto Flaps 4 Flaps 5 1,000 Autopilot 500 O pouso não vai ser dos melhores não Lembrando aí, a velocidade é 132 Minimum, 100 Estamos 100 50 40 30 20 10 Reverso não entrou Transponder em Standby Vamos acionar já aqui Recolhe os flaps Para a coordenação em Gavião Peixoto O Juliette Bravo livrou A pista 02 Vai seguir via táxi Para o pátio 3 Para a coordenação na livre São Paulo Papão meu fogo Juliette Victor Estão descida para as 10 mil pés Chegada 25 no alto Chegamos Gavião Peixoto Primeiro voo aí Com o E-Jet Da X-Craft Vou reduzir um pouquinho aqui Para a gente poder começar Dar uma olhada aqui no checklist Então APU Tentei acionar aqui Não tinha conseguido Agora foi Já vai acionando APU Luzes externas Então Landing Lights Off Taxi Lights On Strobo Lights Off Transponder Já está Em Standby Recolhi flaps Pitch Trim Deixou lá em 1.9 Sempre o primeiro voo ele é complicado Mas é também Mas é também Muito prazeroso Assim Você Tirar a aeronave pela primeira vez E já conseguir fazer um voo No final Aqui a gente conseguiu fazer um voo Talvez Não com maestria ainda Não da melhor forma Mas Está aí A aeronave está entregue Saímos lá de São José dos Campos Lá com um tempo Meio ruim Aqui o tempo está melhor Falamos com o controle de São Paulo Na saída Tentando agilizar ao máximo Lá com ele também Ele estava bastante Ocupado Tentando agilizar ao máximo Tentando agilizar ao máximo Alguns ajustes ainda Para fazer Vão ter vários voos Para a gente poder ajustar Deixar a aeronave Do jeito Que eu Sua melhor performance Sparking Braids 7 Então vamos lá É só verificar aqui A PU já está Acionada E aí A gente vai Cortar o motor Agora O corte vai ser aí As 20h20 E aí para corte Só passar Vai para stop Aqui Motores cortados Do RNP Da 1x8 5454 Beleza Estou com a PU em on Hidráulicos Vamos dar uma olhada Aqui Nos hidráulicos Ó O acumulador de pressão Nos frios Eu tenho Hidráulicos Ó O sistema está drenando Ó Pressão hidráulica Aí dos sistemas Momento Interessante Da gente Colocar Os chokes Já vamos chamar Também aqui Abrir aqui O compartimento A porta De passageiros Lembrando Que nós estamos Vazios Né Então Eu vou só Abrir o cargo Aqui Cargo door Mas Estamos praticamente Vazios Aí Luzes Então vamos lá Luzes No slides off Red beacon Off E aí Deixa Só a luz De nave Aí Para indicar Para o pessoal De solo Que nós estamos Com a aeronave Energizada E aí Acho que eu posso Tirar aqui O sistema Alpha Também Desligar A partir de agora E o aviso De atar os cintos Agora Em off Tá legal? Muito bem galera Obrigado a você Que acompanhou Esse primeiro voo No canal Primeira vez Que a gente Taxiou Decolou Pousou O E-Jet 190 Da X-Craft Vocês vão ver Essa aeronave Muitas vezes Aqui no canal Uma aeronave Que eu Dentro da minha Frota Que faltava Exatamente Essa aeronave Que é uma aeronave Regional É Um pouco mais Versátil Que o A320 Lembrando Que eu tenho O A320 Da Tollis E aí A própria Tollis Oferece O 319 Que talvez Seria a aeronave Que competiria Um pouco melhor Com o 190 Mas que também Não compete São aeronaves Para diferentes Propósitos O 190 Competiria Muito mais Com o Airbus 220 Porém O Airbus 220 Hoje ele tem Um competidor Dentro da Embraer Que é o EJET E2 Uma nova aviônica Uma nova Motorização Então não dá nem Para dizer Que o EJET Compete Mas enfim Faltava essa Essa versatilidade No meu hangar Que era uma aeronave Um pouco menor Que eu pudesse fazer Voos Para aeroportos Mais regionais Do que O A320 Então acho que Foi perfeito Assim A aquisição A compra E assim Eu venho montando A frota Eu venho Colocando aeronaves Que fazem sentido Que se complementam De diferentes fabricantes E diferentes produtoras Também De 0 a 10 O quanto eu Me surpreendi Aqui com o EJET Facilidade A aviônica A parte De sistemas Dinâmica De voo Performance Acho que De 0 a 10 Eu daria um 9 Mas esse 9 Também Talvez é mais Por conta De talvez Eu não conhecer Todos os sistemas Ou pelo fato Mesmo De que a aeronave Ainda não está 100% Completa Ela ainda vai Provavelmente Entregar Algumas features Que ainda não Estão disponíveis Nesse momento Mas com certeza Já deu para notar A qualidade Do trabalho Da X-Craft Bem próximo Do trabalho De outras aeronaves Como Tolis Flyfactor Se bem que Eu acho que A Flyfactor Ainda está Num patamar Diferente Junto com a Tolis Mas Muito bom Excelente Excelente Que eu vi Aqui Nesse primeiro Para esse primeiro Viu Está ótimo Muito legal Mesmo Bom Vamos dar uma geral Aqui Primeiro por fora A aeronave Já está calçadinha Já abrimos As portas Ali Você vê que Ela é Grandinha É uma aeronave Regional Então Tem aí O Sua versatilidade Como eu estou Falando Vamos dar uma olhada Lá na Ival Para ver Como é que foi Como é que ficou O mapa Desse primeiro voo Sempre é uma boa Referência A gente vê O mapa final Do voo E aquilo que foi Planejado Aquilo que foi Executado Então está aqui A decolagem Foi de São José Dos Campos Nós curvamos A esquerda Já com restrição Aqui Nesse momento Aqui Eu senti Que nessa saída Eu estava um pouco Perdido Porque Por duas ocasiões Diferentes A aeronave Ela parou De subir Então Eu não Consegui identificar Ainda o motivo Mas ela estava Configurada Para Para subir Pode ser Por conta Da restrição De um outro Waypoint Que tinha Aqui na rota Agora que eu estou Me ligando nisso Que Existia um Waypoint Com restrição De 11 mil E pode ser Que isso limitou A subida Da aeronave Porém O controle Quando ele me liberou Para o nível 2.4.0 Até a Ukibev Direto para a Ukibev Ali ainda Eu levei um tempo Para poder Primeiro colocar A aeronave No perfil De subida E depois Colocar a aeronave Também no heading De Ukibev Então Foi um dos pontos Que eu preciso Melhorar um pouco Nos próximos voos Estudar um pouco melhor Um outro ponto Na decolagem Lá Eu Não sabia Exatamente Qual que era O que eu tinha que armar O que eu tinha que deixar armado Preciso estudar um pouco mais No manual Isso Qual que é a configuração Da aeronave No FMI mesmo Nas configurações Ali Para quando eu Acionar o autopilot Após a decolagem Eu já ter todas as configurações Feitas Eu não precisar Me preocupar tanto Com isso E o que eu percebi É que Tem uma carga grande Assim de É A aeronave Ela tem uma carga grande De De trabalho Logo no começo Quando você está planejando Quando você está entrando Com todas as informações Ali Mas Depois Essa carga Ela Se torna Muito mais Muito menor Durante o voo Os checklists São muito reduzidos É um Dois itens Três itens No máximo Então facilita Bastante O voo O nosso pouso Foi aqui Gavião Peixoto Foi um procedimento Normal Dentro Da altitude Eu vim mantendo O V-Path O que estava Plotado No meu FMS Durante A aproximação Final Sem Nenhuma novidade Eu cheguei Um pouco baixo Essa pista De Gavião Peixoto Ela engana um pouco Porque Como ela é uma pista Muito longa Mas somente Os 3 mil Métros finais Dela Que são a parte Que é utilizada Então te dá a impressão Que você É Quando você vê Você já está baixo Você está vindo Voando baixo Eu acho que eu vim Muito baixo Mas eu vim Sobre a pista Então É tranquilo Eu cruzei a cabeceira Mais ou menos Com uns 30 pés O ideal é cruzar a cabeceira Com uns 50 pés Com uma razão De ângulo De Picado De 3 graus Vamos ver se eu melhoro A operação De pouso Nos próximos voos Tem alguns Treinamentos Que eu preciso fazer Aqui Eu vim aqui Para Gavião Peixoto Para poder fazer Esses treinamentos É alguns voos Que eu quero fazer Aqui Nos aeroportos Da região Aproveitar O aeroporto De Araraquara O aeroporto De Ribeirão Preto Até São José Do Rio Preto Para fazer Alguns voos Aqui na região E Me adaptar Um pouco melhor Com a aeronave Antes de levar Ela Lá para os Estados Unidos Então o objetivo De vir aqui Para o Gavião Peixoto É esse também A gente fazer Alguns voos De treinamento Nos próximos dias Para poder Me ambientar Um pouco mais Com a aeronave Tá Esse aqui Então É o JetBlue November 334 Juliette Bravo E E É isso Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Ah Vamos lá Vamos dar uma Revisada Aqui também No volanta Como foi o primeiro Voo Acho que é legal A gente ver Aqui também Como que foi Aqui o perfil Isso aqui Que eu falei Então está lá Perfil de saída Você vê que eu Ah Esse foi um outro Ponto aqui Interessante Não sei porquê Mas Eu estava limitado A 6 mil pés E aí eu cheguei A 7 mil E aí eu tive que descer Você vê que eu subo E desço E aí eu mantenho 6 mil Depois Continua a subida Aqui Até o meu nível E aí A aproximação O toque Não registrou Caramba Que pena Normalmente Aqui ele Ele registra Aqui A velocidade Do toque Aqui No destino Mas não registrou Não sei porquê Mas é isso galera Esse vídeo Ficou um pouco Longo Por conta Dessa Primeiro Voo Dessa preparação Toda Explicando Um pouco Mais sobre A aeronave Vamos ver se a gente Curta um pouco Esse vídeo Nos próximos voos E Vamos lá Fiquem aí Com Esse pôr do sol Aqui Em Gavião Peixoto Nessa tarde De sábado Valeu Até mais Até o próximo Voo Acompanhe a série Tchau Tchau Tchau. Tchau.